Fala aí galera, beleza? Esse aqui é o Felipe com uma série nova aqui no canal. Eu vou fazer Plant Coaster, galera. Um soco diferente aí pra não ficar só no Minecraft. Como essa é uma primeira série de Plant Coaster aqui no canal, galera, eu vou fazer meio que um parque clássico. Como se fosse com Roller Coaster, galera. O que eu peguei com o Caí, galera? Logo que essa série é capaz, eu posso fazer outro parque com uma segunda temporada de Plant Coaster aqui no canal, tá? E deixa eu pensar o nome. Eu acho que eu vou pôr Felipe World Park. Vou fazer na sandbox só pra eu não ter que me preocupar com dinheiro, tá? Então vamos lá isso aqui, tá? Aí pra eu começar bem, até eu nem for querer. Uma coisa que eu não for querer. É usar esse caminho azul, cara. No momento. Antes ficou que eu vou escolher aqui uma entrada. Eu comprei só pra construir uma, mas em um momento vamos usar a nossa pronta. Deixa eu ver aqui, ó. Escalações. Vamos usar essa aqui mesmo, galera. Se tivesse uma aqui com Roller Coaster, até eu usava. Mas antes de curso, só vou mexer aqui nos preços, pra quem for cegando, nem entrar de graça no parque. Primeiro, horário de funcionamento. Eu não vou querer que o parque feche. Ou seja, eu quero que é em 6h24. Pagão, R$2,00 e família. 10. 10. E o que eu vou começar é decorando o parque, então eu vou fazer aqui uma decoração que eu garanto que estiver pronta, eu volto, tá? Então, só faltou! Um momento galera, eu vou querer essas coisas aqui, amarela nessa parte. A sua eu só vou usar na entrada com os brinquedos, eu ia esquecer de falar que é isso galera. Bom galera, eu vou até tirar a música com o brinquedo. Vou colocar um teste aqui. O brinquedo aperto, eu penso que é coração assim galera. Já vou treinar os funcionários só para eles não irem, tipo, ficarem com muita ansiedade se permitirem. Só que o carrossel me tem que pensar. Só que esse aqui é só carrossel. O preço, acho que eu vou prestar o carrossel de graça. Eu vou colocar o estante também porque aí faz muita sentido galera. Só que eu vou por assim na retinha. Comentem aí quais brinquedos que vocês querem que eu coloque no parque, tá? Galera, eu tenho uma aposta com vocês. Se essa nossa primeira série de frente coaster for bem aqui no canal. Eu posso até fazer uma série de roller coaster. Se essa primeira temporada de frente coaster for bem, tá? Vai ficar com uma tosca aí, tá? Vai ficar com uma tosca aí, tá? Aí antes de que aí pensar numa segunda temporada de frente coaster. Aí eu faço até uma seritinha de roller coaster para vocês. Só porque eu tenho aqui um preço. Acho que eu vou prestar de graça também. Já tá começando a entrar a gente aqui. Ah galera, lançaram o frente coaster para consoles. Não sei se lançaram. Mas tem que pegar aí com a segunda temporada. Eu posso passar no Playstation 4 se vocês quiserem. Esse vídeo aqui é o que eu gravando com o Planet Coaster de PC, tá? Aqui, aqui. Roda a segurança, eu vou por mais pra frente. Mas que pra esse lado ficar parque, é só pensar. Esse aqui é o carroção, não. Acho que eu vou colocar Skate Flip. Mas que se você pensar onde? É Skate Flip sem KK. Acho que eu vou colocar Skate Flip sem KK. Acho que eu vou colocar Skate Flip sem KK. Acho que eu vou colocar Skate Flip sem KK. Entrando no final, vamos colocar esse aqui. E se você pensar que eu vou colocar Skate Flip sem KK. Deixa eu colocar Skate Flip sem KK. É que eu vou colocar Skate Flip. É, não sei se eu vou colocar Skate Flip sem KK. É, não sei se eu vou colocar Skate Flip sem KK. Aperta também Já liguei aqui os dois caminhos Aperta também 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 Aperta também